Esse ano a Pra Casa está trazendo mais de 90% de produtos novos. São itens maravilhosos, tendências. Estamos trazendo também uma linha nova de utilidades. Ou seja, estamos tendo o máximo carinho e cuidado para escolher com riqueza as nossas novidades para os nossos clientes. Se você quer ter os nossos produtos na sua loja, acesse o nosso site. Pra Casa, trazendo sempre o melhor para você.